Muito bom dia a todos e cumprimento naturalmente o Sr. Presidente de Câmara que abriu com um discurso que nos ajudou a refletir. Cumprimento naturalmente todos, cumprimento o Presidente da Frente Cívica, o meu caro colega e amigo Paulo Moraes e o João Paulo Batalha e cumprimento a mesa, esta mesa e a mesa futura e cumprimento todos os presentes que no meio de um fim de semana prolongado vieram de manhã estar aqui para a comemoração do Dia Internacional contra a Corrupção. Pensei que talvez fosse interessante usar o tempo que tenho para, em torno, e com o leymotive que foi dado dos 20 anos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, para refletir um pouco sobre o que é que significa a convenção, e isto fica claramente facilitado depois da intervenção do Luís de Sousa, o que é que organizações como a Transparência Internacional têm feito, podem fazer neste âmbito, e aqui também conto ter o trabalho muito facilitado por dois Presidentes que estão aqui na mesa, a Transparência Internacional contra o Luís de Sousa e João Paulo Batalha, e também depois, enfim, sobretudo deixar um grito de insurreição quase sobre o muito que falta fazer. Porque eu penso que é isso que nos move, é isso sobretudo que me move a mim para estar aqui e estar nas funções em que estou desde setembro passado, sempre em lugares de passagem onde nós damos o nosso contributo para mudar e para alertar para aquilo que é necessário. E, portanto, em relação, de facto, à primeira, digamos, aos 20 anos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, e confesso-vos que a minha, ao contrário do Luís de Sousa ou de João Paulo Batalha, que são pessoas que estudam, sabem, lutam, vivem estas questões, não só enquanto cidadãos, mas também do ponto de vista profissional e dedicação, A minha ligação, digamos, à transparência, adveio, muito mais recentemente, e, digamos, de uma experiência de vida e de uma experiência política reduzida, mas importante, que me levou a achar que, de facto, a democracia é muito frágil e que era muito importante que nós, como cidadãos, eu, como cidadã, interessasse e lutasse, na medida do possível, por fortalecer aquilo que faz perigar a democracia. Isto foi há quatro anos, enfim, quando com o João Paulo Batalha me associei à transparência internacional. E, portanto, quando olho para estas coisas e olho para a questão da Convenção das Nações Unidas, que o Luís de Sousa também explicou, faço, e peço que tenham isso em conta, com a consideração que pouco sei sobre o assunto e que lhes estou a dedicar o tempo para poder melhor aprender e ler. Ainda hoje, havia no público um excelente artigo que é Aprender é estar vazio. Agora falta-me o nome. Já vou dizer daqui a bocadinho. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Como disse muito bem o Luís, foi criado em 2003. O João Paulo tem quatro ou cinco grandes áreas, a prevenção, a penalização, a recuperação de ativos, a cooperação internacional e a troca de informação entre Estados. Foi criado em 2009 um mecanismo de revisão, de monitorização, que, como também foi dito, no fundo tem, digamos, a obrigação de regularmente reportar o que é que está a ser feito. Em Portugal houve dois relatórios, penso eu. Houve um primeiro relatório em 2012 e um segundo relatório em 2021, que, no fundo, pretendem ver, ou pretenderiam, pretendem ver o que é que se passou. No primeiro relatório, a transparência foi, de facto, interventiva, dentro do âmbito da, digamos, na análise, inclusivamente através de um relatório sombra que foi produzido relativamente ao relatório saído. Em 2021, enfim, foram reportadas deficiências, exatamente de acordo com a metodologia que o Luís de Sousa explicou, isto é, uma metodologia de, enfim, documental, e depois com uma avaliação internacional, ou melhor, com uma hora de audição às pessoas envolvidas para estarem numa sala sem preparação, tanto quanto pude perceber, relativamente àquilo que tinha sido, por exemplo, a avaliação do governo. E, portanto, o que eu acho que é importante perceber nestes 20 anos de Convenção das Nações Unidas é que é, obviamente, algo nobre que representa um esforço de Estados nas Nações Unidas, ou mais alto nível, para lutar contra a corrupção que tem contornos completamente diferentes nos diferentes Estados. Na nossa realidade, é algo naturalmente importante, não só por isso, mas também por um, digamos, um dos toques, das pedras toques, que é a questão da cooperação internacional e da responsabilidade que temos, e já iria depois a seguir. Mas é óbvio que são processos que nos devem ajudar a ter forças para aproveitar as oportunidades, nomeadamente formais destes relatórios e destes prazos, para intervir, mas não nos pode chegar, porque é manifestamente pouco a forma como podemos estar presente e fazer chegar voz a estas, digamos, nestes marcos históricos, como é e como foi, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas. O que é que eu quero dizer com isto, ou de outra forma, o que é que para mim é verdadeiramente importante, penso que muito daquilo que foi dito e que tem a ver com, primeiro, só um sentimento de crítica ativa e participação ativa da sociedade, ou diretamente de uma forma, digamos, aberta, ou sobretudo de uma forma organizada, com organizações como a Transparência Internacional, com a Frente Cívica, etc., ou nós, basicamente, aquilo que teremos é, 20 anos depois, mecanismos que funcionam do ponto de vista formal, que dão relatórios que são intocáveis do ponto de vista do processo, como são elaborados, mas que, objetivamente, não mudam nada. Ou não é por existirem que alguma coisa muda. E eu penso que isso é algo que nos deve fazer refletir, voltar cada vez a esta situação, digamos, a estes processos, sem deixar de enobrecer aquilo que significa e que significou esta convenção, mas também sem deixar de nos exigir uma responsabilidade muito forte sobre o facto de que não basta haver uma convenção e haver mecanismos, digamos, de monitorização daquilo que os Estados vão evoluindo e de que Portugal foi evoluindo, que é aquilo que nos interessa, mas é preciso que, primeiro, que essas avaliações sejam avaliações com profundidade e, segundo, que sejam avaliações que tenham impacto na sociedade. E, sobre isso, eu penso que nós não teremos que ficar muito satisfeitos, ou, pelo menos, não podemos ficar satisfeitos. No preâmbulo, aliás, nos primeiros artigos, a questão da, aliás, no preâmbulo mesmo, da convenção, há um conjunto de ideias que eu acho que são, eu só iria, ou relê-las agora recentemente, eu pensei, mas é mesmo isto? E é mesmo isto, por exemplo, neste momento, em Portugal, em que se diz, obviamente, que a convenção, o objetivo é promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater de uma forma mais eficaz a corrupção, portanto, corrupção é o conceito-chave, e depois diz porquê, porque, numa frase, tem este conjunto de ideias, por um lado, porque isso é fundamental, o combate à corrupção, para a estabilidade e a segurança, numa sociedade, todas estas são palavras da convenção, se lerem as primeiras páginas, será um dos períodos, portanto, estabilidade e segurança para a sociedade, porque a não existência, ou a existência de corrupção, enfraquece as instituições, e eu acho que é de instituições enfraquecidas, que nós hoje estamos, em Portugal, na situação em que estamos, e porque os valores da democracia, e enfraquece também valores da democracia, da ética e da justiça, e que tudo isto compromete o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito. E eu acho que, independentemente das centenas de países com situações muito diferentes, que assinaram a convenção há 20 anos, hoje, em Portugal, é disto que se trata. Trata-se de um perigar da segurança e da estabilidade da sociedade, trata-se de um enfraquecimento de instituições que não podem vacilar perante determinados valores de ética, para além das questões legais, e que por vacilarem merecem a falta de confiança da sociedade, e, claramente, os valores da democracia, da ética e da justiça, a comprometer o Estado de Direito e o desenvolvimento da sociedade. Digo isto não com a gravidade que penso que tem no momento presente, mas, obviamente, com a certeza que a sociedade portuguesa sabe estar à altura, e sabe, nos momentos difíceis, ter a lucidez e o empenho necessário para levar a carta à gracia. Segundo ponto, enfim, a segunda ideia geral é um pouco de... Bom, o que é que, nestes 20 anos, o que é que foi feito? Não pretendo dizer aqui o que é que foi feito, naturalmente, nos últimos 20 anos, mas pretendo, ou pretendi, fazer uma lista que me ajudou também a me aprender sobre aquilo que a transparência internacional, esta organização, tem feito, e como tem feito, porque há, de facto, aqui nas quatro vertentes da Convenção, a questão da prevenção, onde temos órgãos de prevenção, temos códigos de conduta, estou a falar, digamos, nos pontos, nos artigos mesmo da Convenção, códigos de conduta para funcionários públicos, contratação pública, informação pública, poder judiciário e do Ministério Público, lavagem de dinheiro, etc. Portanto, na prevenção estamos a falar entre vários focos neste âmbito. Na penalização, o suborno, o peculato, tráfico de influências, uso de levagem de dinheiro, enfim, proteção de testemunhas, etc. Na parte da recuperação de ativos, uma recuperação direta de ativos, enfim, e também aqui, de um fundo, a investigação financeira, e depois na cooperação internacional, que é uma das áreas, de facto, da Convenção, que tem que nos ser cara também, e que tem a ver com extradição, assistência judicial recíproca, enfranquecimento de ações penais, cooperação em matérias de cumprimento de bilaterais, etc. Bom, e aqui eu penso que, de facto, de uma forma, obviamente que a sociedade é muito sensível a todas estas questões em gerais, e os índices de percepção vão medindo até aquilo que tem sido uma evolução de alguma maior desconfiança relativamente, ou uma leitura de que existe mais corrupção e de que a corrupção está a crescer em Portugal, nos índices de percepção, mas não vamos por aí. O que eu quero dizer é que, de facto, instituições e organizações como a Transparência Internacional podem fazer a diferença a vários níveis. e eu diria que há dois níveis muito importantes. Um foi já focado, que tem a ver com a ligação com as instituições, sejam universidades e de produção de conhecimento, sejam autarquias, sejam parceiros variados, no sentido de constituir rede. E eu penso que a questão do constituir rede na luta contra a corrupção é essencial. E o segundo, também claramente muito importante, é a produção do conhecimento. Isto é, com as redes, aquilo que é possível, claramente, é produzir informação, ou produzir conhecimento que seja baseado em informação e em dados. O que não é fácil, porque, como... Não sei se... Eu penso que muitos terão a noção, mas que a verdade é que, se eu, cidadã, quiser aceder, o que é que tem sido feito, por exemplo, pelo DCEAP, que tem uma fatia significativa de peso e de poder, e de responsabilidades nesta matéria, é o último relatório a que eu acedo na página do DCEAP, acho que é 2018. E, no entanto, e, no entanto, a obrigação de prestar contas, prestar contas, aqui, no fundo, de informar a sociedade sobre o que se anda a fazer, é... Eu ontem fui ver, penso, espero, não me enganei de certeza, não... Portanto, de facto, o último relatório, havia uma produção regular, foi de 2018. Portanto, ter dados, trabalhar os dados, e com base em fundamentos, que, obviamente, terão leituras diferentes, até do ponto de vista ideológico, etc., mas que são objetivos, permitir-nos-á, melhorar e intervir nesta luta contra a corrupção. Aquilo que eu penso que tem sido feito, penso, não, sei que tem sido feito, e que está acessível até na página de transparência, são ações muito diferentes, ações anticorrupção, por exemplo, em termos de cooperação internacional, nos países de língua portuguesa, como o Global Anticorruption Consórcio, como projetos vários, ou para fora, etc., trabalho na recuperação, no apoio à recuperação da atividade, a rede, por exemplo, a rede de gov da lusofonia, mas também, entrando agora numa área mais, digamos, naquilo que é, relativamente à situação portuguesa, e à área portuguesa, a integridade na política, como, por exemplo, o Autarca pelo Bom Governo, que é uma iniciativa que é muito, muito forte e muito importante do ponto de vista daquilo que deve ser, ou daquilo que pode ser, a colaboração com as autarquias, dos magistrados no governo, ou também, em termos de advocacia e monitorização cívica, os contributos que são dados em momentos-chave, por exemplo, na elaboração da Estratégia Nacional da Anticorrupção, através de contributos que são dados, que muitas vezes não são tidos em conta, nem sequer contra-argumentados, e não são integrados, e por isso, digamos que, relativamente à Estratégia Nacional da Anticorrupção, alegramos-nos naturalmente com a sua existência, ficamos muito satisfeitos por, de alguma forma, a transparência ter contribuído para, digamos, um olhar e uma necessidade da Estratégia. Temos pena que o processo de integração dos contributos não seja tão claro, que não nos permita perceber porque é que muitas das nossas contribuições, nossos idiotos, não estão integrados. Mas como a Estratégia é de 2020 até 2024, estamos com muita fé, primeiro, que vai ser feita uma avaliação da Estratégia, uma vez que já estamos em 2023 e, portanto, daquilo que tem sido feito, e segundo, que vamos ter uma nova Estratégia a seguir, enfim, que não seja, que seja algo melhorado e acrescentado. Mas voltarei, até porque eu gostaria de acabar com isso, com a minha intervenção exatamente com a Estratégia Nacional da Anticorrupção. Na parte do branqueamento de capitais, os vistos dos Gold e na contratação pública todo o contributo e que estivemos envolvidos para o Pacto da Integridade. Eu digo isto não com, enfim, não com orgulho de... A minha participação foi reduzida ou ínfima ou nenhuma, na maior parte dos casos, mas porque o que é para mim claramente meritório e orgulho e vale a pena de ser aqui dito é que, no fundo, são organizações praticamente sem meios onde as pessoas que estão nos corpos sociais são pessoas voluntárias. Com a sua dedicação e com o seu tempo e com a sua capacidade de fazer rede e de querer fazer rede, que conseguem estes pequenos passos que são passos muito importantes do ponto de vista da sociedade civil e que eu penso que, obviamente, orgulharão qualquer um e que, sobretudo, têm que ser conhecidos para que acreditemos que vale a pena envolver-nos naquilo que acharmos que é útil. Portanto, o que foi feito? Foi certamente feito muita coisa e do ponto de vista de... Mas, acho que vale a pena talvez agora passar, e seria o meu último ponto, acho eu, por quatro ou cinco. olhar para Portugal, olhar de uma forma superficial, naturalmente, nestes momentos, mas para quatro ou cinco e temos e pensar que foi feita alguma coisa, mas falta fazer muito. E é bom, é bom sempre faltar fazer muito. A questão é nós termos consciência como é que estamos, não é? Como dizia o Luís, isso é que é o que ajudará-me mais é termos consciência e não termos, digamos, medo de ver onde é que estamos. E eu iria, portanto, isto, e estou, de facto, a passar alguns destes pontos da prevenção, da penalização, da recuperação de ativos, não passarei muito, mas da cooperação internacional de que fala a Convenção. Bom, e o primeiro, claramente, é o MENAC, o MENAC, o Mecanismo para a Estratégia Nacional Anticorrupção. O MENAC, que é algo que foi feito e, portanto, podemos dizer, aliás, é claro, que isso aparece até nas recomendações em termos da Greco, há 15 pontos, 15 recomendações, nós, na última avaliação, apenas cumprimos 3 e algumas, houve uma melhoria e uma das melhorias foi exatamente a criação do MENAC, porque foi, lá está, nesta parte da prevenção, nos órgãos de prevenção, nas políticas e nas práticas da Convenção, bom, é algo que foi feito e foi criado para, exatamente, para acompanhar a Estratégia Nacional Anticorrupção. Bom, e sobre o MENAC, aquilo que eu acho que é importante nós termos consciência é que o MENAC existe, mas o MENAC será uma estrutura para não fazer nada a menos que muda alguma coisa. E é isso, o mudar de alguma coisa que é que dá alguém, que eu acho que neste dia vale a pena fazer esse grito de insurreição, como eu disse, não de revolta. E porque, enfim, vários motivos, podíamos aqui, não vamos aqui discutir o MENAC, mas de facto, nesta semana e no Festival Transparente e numa iniciativa que a Transparência Internacional promoveu na passada terça-feira, onde estivemos o MENAC, a entidade para a Transparência, tivemos também, enfim, vários, tivemos o Tink Tank da PGR, a dinamizadora, e tivemos a inovação social. A inovação social no sentido de uma leitura de alguém que trata com pequenos projetos e que, quando trata com pequenos projetos e olha para os mecanismos que tem à sua, nomeadamente para acesso a fundos europeus, sente-se completamente impotente face à complexidade, à brutalidade daquilo que é a burocracia no mau sentido, naturalmente, e que está muito desenhada para aqueles que têm conhecimento ou que têm meios para aceder à tecnocracia de, por exemplo, elaboração de candidaturas. Bom, é algo marginal, mas era uma perspetiva que também esteve em cima da mesa neste debate. Mas voltando ao MENAC, bom, e o MENAC, aquilo que vimos claramente é que, digo-te o seu secretário-geral, é que há uma falta de meios, que é normalmente sempre o que toda a gente diz, não é? Porque, de facto, os meios não abundam, os meios correspondem a escolhas e, portanto, se não há uma escolha nesse sentido, obviamente não é possível. Uma falta de meios, embora o MENAC tenha um orçamento de 2 milhões, 2 milhões é pouco, se olharmos para o orçamento da justiça, mas é muito se olharmos para o orçamento, se calhar, de uma universidade. tem um orçamento de 2 milhões, tem... E, portanto, basicamente, aquilo que decorreu foi, bom, nós não podemos fazer nada porque não temos muito... Não podemos fazer nada, porque não temos meios, não temos autonomia administrativa financeira, porque não temos uma série de coisas que temos que ter. Eu não sei se tem que ter... Meios, certamente, tem que ter opções. Mas deixem-me dar uma nota. Quando se cria um mecanismo como o MENAC? Quando se... Que vai ser muito importante do ponto de vista da Estratégia Nacional contra a Corrupção? E quando? E, independentemente da idoneidade da pessoa que é, de facto, alguém com uma experiência de vida e com um currículo irrepreensível e com uma pessoa absolutamente idónea como é o presidente do MENAC. Mas quando se escolhe por nomear alguém para a presidência do MENAC, que é, considero, jubilado e que não tem nenhuma currículum relativo, posso dizer, que tenha a ver com a corrupção, está-se a dar sinais. Está-se a dar sinais à sociedade. E eu penso que os sinais, nós estamos sempre agora numa fase de sinais. Lemos tudo, temos opinião sobre tudo, sabemos sobre tudo e, portanto, eu posso dar sinais que são errados porque, de facto, poderia ser e acredito que é essa a intenção e que a pessoa em causa também o acha, a pessoa certa para organizar algo. Mas, a verdade é que nós, passado um tempo e quando o MENAC continua a achar, dois anos depois, sei criado, ou três, já nem sei, que não pode fazer nada e que não... Há qualquer coisa errada. Há qualquer coisa errada e eu penso que os sinais têm que ser sinais de que o MENAC tem que ter atividade. O MENAC tem que ter um plano, mesmo com os meios que tem. E eu diria, enfim, que este é, por exemplo, um ponto onde eu acho que é preciso focar. Eu também perdi nas horas acabar. concluir. Tribunais, não vou, não vou, administração pública, pois, eu falei muito sobre o que não era... Não, administração pública e a questão das contatações públicas, pactos de integridade, fez-se muito a trabalhar os pactos de integridade, é um trabalho absolutamente meritório, mas eu não tenho dúvida que o que é necessário é tornar as coisas mais simples. Do ponto de vista, e quando eu digo mais simples, sem colocar em causa a questão da coisa pública. Quando nós, com os meios que temos hoje, quando falamos da inteligência artificial, quando falamos de nós que temos a inteligência artificial, estamos a ser reféns da inteligência artificial, que nos diz para o guarda-chuva ou para ir por aqui, nós temos que ter na contratação um registro em real time, num processo público transparente, em que toda a gente possa ver exatamente o que é que acontece e o que é que está a acontecer nos processos, que qualquer cidadão possa consultar a qualquer momento, colocando com transparência a responsabilidade de quem decide, escrutinável, é absolutamente essencial. E, como sabem, do ponto de vista da contratação pública, isto é muito típico nos países do Sul, em que a contratação pública é extremamente complexa, depois há revisões e revisões e revisões e revisões para ir sempre respondendo às falhas, mas basicamente aquilo que estimula é o contorno no sentido de ultrapassar a dificuldade e, sobretudo, a criatividade que poderia ir para outras áreas dos agentes, nomeadamente da administração pública que pretende, como o MENAC, fazer a contratação sem conseguir. Agora, isto é importante porquê? Por vários motivos, mas, sobretudo, porque nós não podemos, nós não queremos uma sociedade onde quem tem maior capacidade de intervenção no mercado, e agora estou a pensar na contratação pública, tu pensas, nomeadamente, em áreas complexas, como, por exemplo, a área tecnológica, onde aquilo que nós temos é dois ou três operadores a, com, digamos, negociação entre si de forma alternada, a dominar e a tirar margem a quem decidem os processos na administração pública. E ou nós não estamos a ver isto porque não queremos ver, ou nós não estamos a ver isto porque somos incapazes de ver isto. O que nós temos que ter, de facto, é uma sociedade onde o acesso a, o acesso, digamos, ao fornecimento da coisa pública seja, obviamente, que haverá negócios diferentes, construturas diferentes, mas seja aberto a qualquer um e que o processo de contratação seja um processo escrutinável e evidente para qualquer um. Eu concluiria, de facto, dizendo o seguinte, penso que por muito que façamos temos sempre muito a fazer. Estamos num momento em que simbolicamente, mas não só, torna-se muito evidente que há que as questões da corrupção, da grande corrupção e da pequena corrupção são, podem ser muito perigosas do ponto de vista da nossa democracia e das bases que a temos. Há relativamente poucos dias eu ouvi um responsável dizer que em Portugal não há corrupção. O responsável não, eu até era ligado do Governador do Banco de Portugal. e eu acho que anda noutro mundo porque se nós vermos que a pequena corrupção e o exemplo que o João Paulo deu é muito claro, a pequena corrupção que mina é aquela onde os processos intimidatórios e a própria sociedade não é? Porquê porquê delatar essa corrupção? Isso é natural? É só um jeitinho? portanto estamos num momento crítico do ponto de vista daquilo que é daquilo que é um sinal de que do ponto de vista do sentido institucional a ética tem que ser sempre digamos um valor um valor incontornável e eu penso que a estratégia nacional contra a anticorrupção que tem um período de 20 a 24 que foi uma primeira estratégia enfim e portanto podemos ver como um primeiro passo importante do ponto de vista do país e do ponto de vista institucional do ponto de vista nacional na luta contra a corrupção de uma forma estruturada e sistémica e institucional que é isso que deve ser nós devemos ser muito exigentes relativamente àquilo que é ponto um o que é que tem sido a estratégia ou de outra maneira estamos em 23 estamos no final de 23 o que é que foi feito e o que é que não foi feito algumas coisas foram feitas muito não foi feito independentemente com toda a ideia da melhoria contínua é um bocadinho de facto o primeiro passo é o diagnóstico é absolutamente essencial que não façamos como avestruz colocando a cabeça dentro da terra mas que olhemos tenhamos a coragem de fazer uma avaliação 2023 é um bom ano para fazer um relatório e 2024 para encerrar porque ter documentos sejam as convenções transnacionais sejam os documentos sejam as estratégias nacionais só para fazer um cheque na lista daquele do todo dos códigos de conduta nacional é claramente pouco eu diria que é nada quase aquilo que é importante é que a estratégia nos ajuda a combater a corrupção e que nós tenhamos consciência de que o está a fazer e como o está a fazer e eu penso que este é talvez o desafio maior da transparência internacional no próximo ano é Aplausos